Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Cateadoffos Championship 3 Gold League Numa reedição da última final da Liga Ouro From the Abyss com Xelorenu e Panda enfrentando a poderosíssima Rafael com Ennis, Timer e Yop O mapa para o confronto é o mapa de número 26 E vamos lá, a grande diferença entre as duas equipes na atualidade É que a From the Abyss vive um momento muito ruim A atual campeã está brigando para não cair E os jogos de hoje vão determinar se a From the Abyss vai cair ou não Pois são os últimos jogos da fase qualificatória, da fase de grupos E a Rafael briga para permanecer na liderança e garantir mais uma vez a final direta Lembrando que na última temporada do Doffos Championship 2 de 2022 A Rafael foi finalista direta pois se classificou em primeiro lugar na fase de equipes Então seja bem-vindo ao vídeo, vamos lá e é isso Obrigado a todos que estão assistindo ao vivo, um salve para todo mundo Manda seu salve e a sua torcida aí no chat As apostas estão encerradas e a gente começa já com o Stimmer do G do Abismo Ruxando o Enu e dando, aliás, o Stimmer do Sabo Ruxando o Enu do G do Abismo e dando-lhe muito dano ali com emboscada Já deu-lhe a erosão, a perfuradora muito bem posicionada O controle de mapa está muito mais favorável para o time da Rafael do que para a From the Abyss Que está toda encurralada aqui no canto E curioso até, porque tem Shellor e Panda no time da From the Abyss Mas talvez esse seja realmente a estratégia O Astolfo já largou o time, hein, mano O Astolfo já largou o time O Astolfo já abandonou o navio Não está jogando hoje o Astolfo, o melhor Shellor do mundo Provavelmente ele... Né, velho? Já deve ter passado da equipe já, mano Porque o Astolfo é um cara muito... Eu acho que ele é um pouco inconsistente nas paradas, tá ligado? Foram campeões com a Stone, aí acabou o time Depois foi campeão com a From the Abyss Já na sequência já era para ter saído para a Stone aí de novo Aí no final das contas ele voltou atrás E agora no final, no último dia de competição Ele já não está mais aqui jogando Não sei se é algum problema particular Ou se ele pulou fora já do barco Mas o que se sabe é que a coisa até que foi boa O Ultimate DZ também que é um Shellor excelente Isolou bastante ali o Moose de Iop E deixou o Steamer aqui um pouco exposto Lembrando que esse Steamer da Rafael não tem lá tanta resistência Mas está usando o Escudo do Falancer E tem muita esquiva de perder pontos de ação, né? Olha o Eniripsa, mano Aí crita na estrondosa para finalizar o quadrante, né, velho? Tipo, o crítico desse feitiço nem deve ser tão alto, velho Eu duvido que ele não está usando nem o Dolphus Turquesa, ó Mas critou quando precisava, velho É a sorte do campeão, eu acho, né, velho? Em algumas situações Querendo ou não, aquele quadrante estava dando PAs para o Panda e para o Enu, né? Eu imagino, eu não sei se estava, mas eu acho que devia estar Geralmente está, né? Acabei perdendo o pedacinho inicial ali do confronto Mas, ó, sobre os escudos O Steamer está com muita esquiva de PA O Enu tirou 20 agora, então deu uma baixada Tirou 20 da esquiva Mas está usando o Escudo de Resistência ao Falancer Aí tem o Quenta com o 7 Anos de Azar Que dá resistência no corpo a corpo E por último, mais ou menos importante, tem o Moose de Iop Que também está usando o Escudo de Resistência à Distância Do outro lado a gente vai ter o Ultimate DZ Com o Shellor com muita esquiva de PA Nesse momento está muito alto também Porque deu uma modificação Isso faz aumentar um pouco a esquiva Aumenta 60 Mas mesmo assim ele tem 114 de esquiva de PA É bastante coisa O Jean Abisse De Enu 43, 73 nas esquivas Obviamente é o Enu de Age com Com o Veneno de retirada de PA Não sei se está de retirada propriamente dito Mas está com o Veneno E do lado tem o Jean de Panda E vamos ver o que vai fazendo o Panda aí do Jean do Abismo Está batendo bastante de inteligência de Panda Deu muito dano já no Steamer Deixou ele mais ou menos escondido Pegou o Enu no colo E vai ficando por ali o turno Turno muito bom Conseguiu se proteger bem ali o Jean de Panda E... Protegeu o Enu, né, na real Protegeu o Enu muito bem ali Porque o Enu já estava erudido pelo Steamer Agora acaba a erosão E o Steamer vai escolher um alvo novo Para dar uma erosão nova com a emboscada Pode ser até que ele use uma em cada uma Mas eu acho improvável Só tem 9 pontos de ação O Sabo nesse turno Boa tarde, uma frente Seja bem-vindo E aí já era de se esperar O Sabo deu uma emboscada no Ultimate DZ Colocou o Batiscafo Deu uma assistência para puxar Eu não sei se ele puxou o Enu ou o Yop ali Quem foi que ele puxou? Foi o Yop, mano Ou o Enu Foi um dos dois, enfim Foi o Enu O Shell já deu um rollback Já jogou o Enu um pouco ali para trás de volta Foi a torre que ele puxou? Perfeito, foi a torre, então Vai isolar o Enu E provavelmente o Yop também, né Vai dar um pêndulo agora Para recuperar o teletransporte Vai nadar um para trás E soco de Shell no Enu Perfeito Soco de Shell no Yop também Mas dessa forma o Yop vai ser empurrado pelo Enu Você sabe disso, né O Ultimate DZ Você sabe que o Enu vai dar liberação nesse Yop, né Eu sei, você sabe Nós dois sabemos, né Essa empurrada no Yop aí Eu diria até que foi meio besterol Valeu mais a pena ele ter liberado o Enu lá para baixo Mas ok, vamos lá O Enu já bufa os potências, né Potência no Yop Dá PM nele também E veremos 8 AP e 6 PM O Quenta já não faz mais muita coisa nesse turno O problema é depois, né Olha lá Empurrou o Yop de volta Como eu disse que aconteceria Vai curando todo mundo ali com as seletivas E ficou por isso, tá Mas eu falei do crítico do Enu naquela hora Mas ele está acreditando bem até, mano Está acreditando bastante esse Enu, velho E acho que é um pouco de sorte, na real Pela resistência e pelo set que ele está usando Eu não imagino que o crítico seja tão alto Apesar que o crítico da seletiva Também não deve ser muito difícil de acontecer, né Mas enfim Quem joga agora é o Enu O Gen é do Abismo Vamos ver o que ele vai fazer Já mandou um puxão, mano Meteu ali um puxone das da Silva E vai fazer seu nome para cima do steamer lá Toma moeda falsa Toma abate O dano vai entrando Mas bateu muito pouco O Enu também, né, velho 500 Bateu uns 700 700 de dano ali no steamer Mas não foi suficiente nem para tirar o escudo da blindagem Mais a Pritec que está no steamer do Sabo, mano É um jogo difícil para a Fundebs, né, mano Como eu disse durante a fase de draft ali Eu acredito que vai faltar dano para os caras, mano De verdade Só que tem o Syncro crescendo, né Vamos ver se vai chegar a ser utilizado Mas sendo sincero Eu acredito que o Sabo vai matar esse Syncro agora, mano É emboscada no Syncro e o resto no Scheller Vamos ver se ele vai fazer o que eu estou imaginando que ele vai fazer Vez do Gianno Fabrici O famoso Panda da Frondebs Esse sim está batendo legal lá, ó Inteligência com dano crítico, aparentemente Já deu bastante dano ali no Círculo dos Ardentes Papo já de mil de dano ali para cima do Sabo Talvez até um pouquinho mais de mil Mas ainda assim o Sabo tinha muitos pontos de escudo nesse momento, né Muitos pontos de escudo E aí, olha que zica, né, velho Enquanto do outro lado o Enn critou para matar o Quadrante Aqui faltaram 48 pontos de vida para o Batiscaf morrer, velho Aí o Sabo que não é bobo nem nada Já evoluiu esse Batiscaf para o level 2 Lembrando que o Steamer consegue ter 3 torres no campo E cada uma delas em um nível diferente Então uma no level 1, uma no 2 e uma no 3, né E aí ele já evolui o Batiscaf Deu uma emboscada no Scheller E para mim não tem nem o que pensar muito não, mano Emboscada no Syncro, velho Eu nem sei o que ele está pensando aí, cara Aí ele é maluco, vai se puxar Eu acho essa jogada bem... Mé, né, ficar deixando o Syncro vivo, velho É complicado, meu irmão Nesse turno, o Scheller não Syncra Então pode ser também que o pensamento do Sabo foi esse, tá ligado? Ele não vai... Já que ele não consegue Syncrar no 4 Eu mato o Syncro no turno 5 Mas a gente nunca sabe o turno de amanhã, né, velho? Então é um pouco complicado O Sabo já deixou a vida máxima do Ultimate DZ ali em 4.058 Esse que por sua vez vai bufando ali o mecanismo Está batendo bastante de chance ali Mas também tem que levar em consideração que a torre tem pouquíssimos pontos de resistência, né? Mais uma vez a torre ficou viva por muito pouco O Eni reivocou o Coelho, se puxou Vai dar estimulação E uma cura bem boa ali no seu Steamer E o próximo a jogar é o Enotrophe, velho Que talvez finalize o Batiscafo ali Porque é bom finalizar, tá ligado? Mas pode ser que o Panda finalize o Batiscafo também Porque o Panda bate em área, né? O Enotrophe não Então também seria interessante nesse fator aí Deixar pro Panda, né? Dependendo da situação Corrompido foi o Yop Já mandou a corrupção ali no G do Abismo Ele que não pensa duas vezes Vai protegendo ali o seu Schellor como pode, né, mano? E ele próprio também Tá com 3.900 de vida o Enu E 4.000 de vida máxima o Schellor E aí os Abates foram entrando pra cima do Steamer O dano foi legal Mas eu teria matado o Batiscafo talvez, mano Porque, olha, ele não tirou nenhum ponto de ação do Steamer, tá ligado? E aí ele bateu no escudo Então, tipo, ele mataria isso aqui com um golpe E depois bateria aqui E teria batido talvez já direto nos PV, não sei Acho que não também Porque, tipo, é que no level 2 o Steamer ganhou um bônus de escudo, tá vendo? Ele tava com o escudo do Eni E tá com o bônus de escudo da torre também A torre no level 2 ela dá um bônus de escudo por um turno E é muito forte Só sei por que ele tá aparecendo aqui Acho que é porque é o que o Enu já bateu Bom, já veio pra cima o Yop Tirou o Enu do colo do Panda E meio que ficou por isso, né, mano? Ó o Syncro aí, ó Onde vai botar esse Syncro, velho? Jogou o Syncro de lado Curou o Enu E o Schellor Ah não, velho Aí, matou a torre Finalmente, né, mano? Muito bem Muito boa, hein? Mas, como eu já disse Aquele Syncro ia morrer, né? Isso daí era óbvio Eu, inclusive, teria deixado o Syncro É que ele jogou ali pra curar, né? Tudo bem, vai Mas aí fica muito difícil pra Front Debs Não tem dano, velho Esse jogo aqui acabou Acabou Os caras não vão ter dano pra matar a Rafael, velho? Não dá não, mano Panda, Enu e Schellor Tá ligado? Não dá Não tem como Com o time que tem Eni e Steamer, velho Olha lá Os caras vai ficar se matando pra bater no escudo E o problema aqui, velho É que, tipo, além de tudo O time da Front Debs não tem erosão Só erosão base Enquanto no time da Rafael A gente vê duas erosões Com o Iop e com o Eni Além de todo o suporte e sustento Que tem, né? Aliás, duas erosões Com o Iop e com o Steamer E todo o suporte e sustento Que tem com o Steamer e o Eni e Ripsa Então, o jogo pra Front Debs Está uma pinóia, velho Esse jogão aqui já foi Infelizmente Magão, eu tava assistindo seus vídeos do KTA E todo ano perde? Não, tem Eni que ganha, Guilherme Melhor Já teve alguns jogos aí de Enu Que os Enus venceram, mano Já houveram alguns jogos de Enu aí Que eu me lembro bem Que os Enus venceram Principalmente pelo lado da Front Debs ali Sempre tem O Shadow foi batendo ali de chance, né, velho Ativando o veneno do Enu A ideia da Front Debs era essa Maximizar os danos dos venenos É... Dá muito dano, é verdade Mas, sei lá, velho Acho que a Rafael já sabia Que seria assim, tá ligado? Aí fica um pouco difícil de... De funcionar, sabe? Mas vamos ver, velho O jogo tá rolando aqui O jogo tá nervoso O Eni vai tirando alguns P.A.s ali Da Rapaziated E vai ficando por isso O Enu deu perve no Panda, mano E vai... Continua focando o Steamer, mano Só que nesse momento O Shadow tem 3.500 de vida máxima O Steamer vai tomando bastante dano Perdeu só um ponto de ação De quatro Que foram tentados tirar dele, né? Quem joga na sequência é o Yop Buffou já a agitação Buffa ali três pontos de movimento Fica imbloqueável Dá também a mutilação Tá com cara de quem vai dar escudo Ali no Steamer, mano Olha lá, ó Puxou o Scheller Virtuji no Steamer E vai bater o resto no Scheller É... O time da Rafael vai jogando Com total segurança E total cautela, velho Yop de empurrão Já vai dando aquele Empurra que sofruta Duas intimidações E um dar o troco Pro Ultimate DZ Ficar ligeiro Aí tá com 1180 de vida Ultimate DZ O Steamer tá com 3.200 de vida Mil de escudo Não tem jeito mais, mano O From The Ebs Esse aqui ripou É... E essa derrota aqui Ela é muito triste, mano Porque a From The Ebs Não podia perder esse jogo Pra ter alguma esperança De continuar na Liga Dourada Então Perdendo aqui A From The Ebs Vai ser rebaixada Para a Liga de Prata, mano Então significa que Na próxima temporada A gente vai acompanhar bastante A Liga Prateada também Pra tentar acompanhar A... Né, velho? A Ascensão de volta A Liga Ouro Da From The Ebs Esse draft Da From The Ebs Tão trolando, velho? Complicado o draft, né, velho? Esse Panda aí Não dá, né, velho? Tinha que ser um Iope ali Talvez Até o Upro Seria melhor Mas se você tá assistindo Esse vídeo Não esquece, velho Deixa o like aí Se inscreve no canal Manda a sua mensagem Pra From The Ebs, né? Vai ter muita gente também Que tá torcendo pra Rafael Afinal de contas O time dos caras É muito bom, mano Tá muito afiado Essa Rafael Chega sempre nas finais E... Vem se provando Cada vez melhor, né? E se você por acaso É assinante da Amazon Prime Video Saiba que você pode escorregar O seu sub Na nossa Twitch, mano Twitch.tv Barra Dofus ao Cubo Se você assina a Amazon Pra ser sub do canal Na Twitch É simplesmente gratuito E sendo sub Você tem várias vantagens Como participar dos sorteios Que acontecem na live Mesmo quando você Não estiver assistindo Participar de sorteios exclusivos De maneira automática E me ajudar bastante, velho Você ainda ganha O seu distintivo Os seus emotes E... E é isso, mano Então vem assistir ao vivo também Pra trocar uma ideia Tirar dúvida Enfim Será sempre muito bem-vindo E acredito eu Que muito bem-recebido Então obrigado Por assistir aos vídeos Obrigado por acompanhar Infelizmente a From The Ebs Eu acredito que vai Deixando a Liga Ouro Nessa temporada Nesse jogo aqui É o que está com cara De que vai acontecer Mas ainda não acabou, né? Vamos lá, mano Já apaga a nós? Calma lá, velho Salve, Alan Seja bem-vindo, meu amigo Muito obrigado pelo follow Tudo bem com você, mano? Ó, o Enu vai fazendo o que pode Colocou uma pá animada Pra jogar o Yop longe Colocou uma bolsa Pra proteger Tanto o Enu Quanto o Shellor O Yop é de empurrão E nesse turno Ele está mutilado Então acredito também Que ele não vai conseguir Chegar lá no Shellor Mas talvez Talvez Esse Yop Zere todos os pontos De movimento do Panda Me parece uma jogada Inteligente Yop zera os PM do Panda O Steamor mata o Shellor Ou o Enu Tanto faz E aí acabou, né? Vamos ver se vai ser isso Que vai acontecer ou não, velho Será que o Steamor mata? Também não sei, né? O Yop não quis saber Zerar não, velho Nossa Foi bem Travou Olha como ele jogou bem, mano Nossa senhora Jogou muito bem o Moos, mano Pra travar o Panda Na torre do Steamor Mas o Panda pode dar uma náusea E se empurrar pra fora também, né? Pra mim zerar os PMs Teria sido mais eficiente Mas Vamos ver como é que vai reagir aí O G do Abismo Eu não sei se ele está usando náusea também, né? Tem esse detalhe Deu um circular dente Bateu em todo mundo Deu outro circular dente Bateu em todo mundo Frasco explosivo E ficou por isso GG, velho Aí acho que é GG Fala, mano Eu sou inscrito no YouTube Há uns anos bons já Você é o cara Pô, obrigado, Alan Seja bem-vindo, velho Muito obrigado aí Pela presença Muito obrigado pela companhia, velho Fica à vontade Pra participar das lives aí, cara Ó, o Steamor já deu a emboscada Direto no Enu Bateu na bolsa Vai dar outra emboscada No Scheller Nada Deu no sincro A Rafael não quer correr Vai dar outra no Scheller Se bobear, mano Eu não sei se pode dar 3 no turno, mano Acho que não Deve ter um limit cheat De dois usos de emboscada Por turno Mas ok, né? Foi uma emboscada no Enu Uma emboscada no sincro É... Buffou um escudo Saiu fora, velho E aí, ó Esse Batoscafo aqui, mano Bem posicionado No meio do mapa Dando escudo pra equipe inteira Da Rafael Isso quebra muito as pernas Da From the Ebs, mano Quebra muito as pernas dos caras O que vai fazer o Scheller, hein? O que vai fazer o Ultimate DZ? É, jogou o Enu Um pouco longe ali Mas... E aí, né, mano? E agora, né? Como segue? Deu uma confusão Acertou o Yop e o Steamer Colocou um Quadrante novo Vai também colocando o Yop No estado de Telefrag Dá uma pulheta nele Foi empurrado pelo Darutroco E ficou por isso É, meus amigos Jogo duro Pra From the Ebs, mano Jogo duríssimo O Enu vai fazendo ali O S do Senna Já pegou a visão do Enu E eu acho, sinceramente Que ele mata o Enu, viu, mano? Marfim em um golpe Toma Varin Amid 420 de vida 4 PA Não matou, velho O Enu não vai morrer agora Mas também não vai matar ninguém, né, mano? Aquele bagulho Não vai morrer Mas também não vai prejudicar ninguém Eu parei de jogar Doffs lá por 2009 Eu tentei voltar algumas vezes Mas eu nunca voltei de verdade pro jogo YouTube com seus vídeos É o que me mantém atualizado do jogo Tamo junto Oh, eu fico feliz, Alan Obrigado aí pelo carinho, viu, mano? Aproveita que você, né, nunca voltou e tal Dá uma conferida no vídeo Sobre o servidor Tempores, mano E quem sabe você não joga com a gente aí Tempores são bem divertidos, mano São servidores temporários Eles duram só dois meses Todo mundo começa do zero É legal, mano Dá uma chance aí O jogo tá incrível E a gente joga junto Ó, o Inusão colocou um baúzinho ali pra ser curado Deu uma curada boa com a foice cinética Né, velho? A From the Abyss vai cair, mas vai cair atirando, mano Vai cair, mas vai cair atirando Só que esse draft aí não ficou muito legal, não, mano Pra ser sincero É, não ficou muito legal, velho Eu vi o vídeo O novo Tempores do Pokémon aparenta ser massa É, vai ser top, mano Vai ser top Ó, vez do Yop Já deu uma agitação de novo Bufou os pontos de movimento Tem nove APs ainda Já deu ali, ó Violência Empurrou todo mundo Cada um pro canto E toma no Enu, velho Toma no Enu, mano Acho que ele vai mutilar, hein Vai dar uma mutiladinha? Mutilou, liberação E matou, velho Intimidação no Scheller ainda, velho E aí é GG, mano O Enu da From the Abyss subiu E é isso, mano Aí, infelizmente A From será rebaixada No dia dos namorados, velho A namoradinha do Brasil Vai-se embora O Panda já tá até batendo nele próprio ali O Quen tá já mandando um GG A vingança da Rafael chega, né, velho E aí morreu também o Ultimate DZ Já toma mais mil de dano no Panda E aí o Sabo joga muito também, né, velho O cara é cirúrgico Escolhas muito boas das builds ali pra Rafael O Draft também foi muito bom pra eles A From the Abyss não acertou no Draft Se embaraçou por ali E vai, né A consequência disso Não desse jogo, né, mano Mas, assim Foram vários errinhos, assim Escolhas, às vezes, não tão assertivas Como a gente já viu no passado Que fizeram com que a From the Abyss Fosse rebaixada nessa competição Mas eles ainda tem o segundo jogo Pra fazer contra a Rafael E eu espero que eles tentem algo novo Ou que eles ganhem pela honra e pela glória, né, mano Afinal de contas A From the Abyss pode estar sendo rebaixada nesse momento Mas nada apaga o atual título de campeã Da Liga Dourada Que é da From the Abyss, né, mano Então, assim A equipe não vive um bom momento E faz parte Todos os times já passaram por momentos ruins A Bridge of the Hall Que já teve o deles Eu acho que o único time Que não teve momentos tão ruins Do começo ao fim, velho Talvez tenha sido a Imperial ali, né Pelo menos o auge da Imperial Tipo assim Demorou muito pra acabar, né E aí Toma o Schaffer crítico Aí tá vendo Aquilo que eu falo sobre a sorte do campeão, né, velho Os caras invocam a Schaffer Vem até o crítico, mano Tá ligado? É fogueta, filhão É fogueta O bagulho tá pra Rafael, mano Acredito eu Que a Rafael tem tudo Pra ser campeã Dessa Liga Dourada de novo, mano E vai ser um time Que vai ganhar Duas Em três competições E vai ser um time Que aparentemente Vai chegar Em três finais Consecutivas, mano Isso é pra poucos, tá ligado? Isso é pra muito poucos, mano Então também não é qualquer time Que tava jogando com a Frondebs hoje É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Deixe seu comentário De incentivo pra Rafael Pra Frondebs também Por que que você acha Que a Frondebs foi eliminada, mano? Quer dizer Que foi rebaixada, né? Infelizmente A minha A sua E a nossa Frondebs caiu Mas Tudo bem Na próxima temporada Acredito Eu espero muito Que a gente acompanhe Eles na Liga de Prata Pra voltarem pra Ouro O quanto antes A Ouro Que é o lugar deles Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Fui Fui